Hora de ir para o trabalho, à escola ou voltar para a casa. Qual seja o motivo, os meios de transporte mais comuns são o carro e o ônibus. O valor da passagem do coletivo em Criciúma custa R$ 3,50. Já o litro da gasolina é encontrado nos postos da cidade por aproximadamente R$ 3,49. É aí que surgem as perguntas. O que é mais barato? O que é mais rápido? E o que é mais confortável? Andar de carro ou de ônibus? Essas perguntas, eu e o repórter Marcos Broca iremos responder nessa reportagem. Eu farei o trajeto de muitos estudantes. Sairei do terminal central de Criciúma e irei até o bairro Universitário. Onde está você, Marcos Broca? Muito bem, Lucas. É 6h19min. Eu estou aqui do lado de fora do terminal central, esperando dar o horário da partida para fazer o mesmo trajeto que você vai fazer com o amarelinho, só que vou com um carro popular, um carro 1000, para a gente fazer essa comparação do trajeto do ônibus e o carro. Vamos até o bairro Universitário. A gente se encontra lá. Agora são pontualmente 6h20min. Eu estou entrando no ônibus para fazer o trajeto até o bairro Universitário. E vamos ver como é que vai ser a nossa viagem até lá. O ônibus não está muito movimentado. Esse horário é o horário que os estudantes vão para... se dirige até o bairro Universitário. Muitos estudantes vão para lá. E, por enquanto, está um movimento tranquilo. Em Criciúma, os ônibus municipais possuem uma faixa exclusiva para a circulação, o que facilita a locomoção do veículo, diferente do automóvel. Movimento nesse horário aqui, 6h20min. Movimento muito grande na Avenida Centenário, principalmente nesse trecho, onde nós temos aqui um número muito grande também de semáforos. Nós estamos agora, nesse momento, passando aqui em frente ao terminal central. Primeiro obstáculo, sinaleira fechada. Entre as 18h e as 19h, o trânsito fica mais intenso na região central de Criciúma. Por isso, a velocidade se mantém constante e baixa. Nesse momento, nós acabamos de passar em frente à rodoviária aqui de Criciúma. Paramos em mais uma sinaleira. Velocidade de frente ao terminal até esse local aqui, média 20km por hora, não mais do que isso. O trânsito já começa a ficar complicado. E você, Lucas, onde é que você está agora? Agora a gente está se aproximando do bairro Pinheirinho, que pode ser considerado metade do nosso trajeto. São 16h29, então já passaram aproximadamente 9 minutos. E a gente ainda está se deslocando, o ônibus veio parando em todos os pontos. E o movimento continua bastante, entrou mais pessoas no ônibus agora. Mas a velocidade do ônibus também é uma velocidade segura. E daqui a pouco a gente está chegando ao nosso ponto final. Do terminal central até o do bairro universitário, são 10 paradas de ônibus. Na viagem, ele parou em 7 delas. Nós estamos chegando aqui na metade da viagem, estamos no bairro Pinheirinho. A viagem até agora, 8 minutos. O trânsito, saindo da região central, o trânsito fica mais tranquilo. A gente vai, dentro de alguns minutos, chegar na avenida universitária. Faltando aí pouco mais de 3km para chegarmos até o nosso ponto de chegada, que é a universidade. Então agora nós acabamos de chegar no terminal do bairro universitário. São 6 horas e 35 minutos. Foram aproximadamente 15 minutos de viagem. E a gente vai conversar com algum usuário para saber a opinião dele sobre a viagem. Para mim foi uma viagem tranquila. A velocidade do ônibus constante. O ônibus estava movimentado, mas não tão cheio. Pelo valor que eu pago, eu acho que ele não é bom. Porque, tipo, em horário de pico ele está sempre cheio, sempre lotado. Ele passa, geralmente passa 3 e nenhum para na parada. E o carro também não é muito bom nesse horário, né? Eu acho que com o preço da gasolina eu não ia trocar também. Então, neste momento eu estou saindo agora do terminal do bairro universitário. Estou me dirigindo até a faculdade. E você, Marcos Broca, já chegou? Muito bem, Lucas. Acabei de chegar aqui no estacionamento da faculdade Sática. Foram 15 minutos de viagem fazendo o mesmo trajeto que você fez com o amarelinho e eu com o carro popular, um carro meu. Vamos solicitar agora o auxílio de um especialista no assunto para sabermos as vantagens de vir com transporte público ou com o carro para a faculdade. Os tempos foram os mesmos, mas a diferença fica no custo. Para utilizar o ônibus diariamente da região central de Criciúma até o bairro universitário, com passagem de ida e volta, uma pessoa gasta R$ 7,00. Já o carro gasta apenas o valor de um litro de gasolina, no caso R$ 3,49. Se colocados valores gastos por quilometragem, estipulados por um mecânico profissional... Combustível, o carro popular hoje, o pessoal diz que faz 12, 13, não. Popular hoje, em média, 8, 9 quilômetros por litro. Você pegando um carro pelo desgaste de combustível, pastilha de freios, suspensão em geral, manutenção de mecânica, correia dentada e óleo, desgaste de motor e do veículo em geral. Pelo lado de desgaste, no final do ano, tem que pensar bem no custo de tudo isso que vai dar no veículo. Não só o combustível, como todo mundo pensa. Carro popular hoje, R$ 1.000, dá uma base de R$ 800, R$ 1.000,000, desgaste no modo geral. Se fizermos um cálculo rápido, um carro somente com combustível e manutenção gastaria aproximadamente R$ 1.740,00 por ano, sem contar valores como emplacamento, IPVA e multas. Já o usuário do ônibus teria apenas o custo da passagem, que, ao fim do ano, somaria um total de R$ 1.680,00. Por isso, Jean aconselha a dosar o uso dos carros. Deixa o carro na garagem, usa o transporte público e deixa o carro no final de semana, com a manutenção sempre em dia, para chegar no dia que precisar do carro, para usar mesmo, até mesmo dia de semana, para precisar ir em mercado, alguma coisa assim, usa o carro, com certeza.